Esse caso começou lá em abril, em que uma mulher foi presa depois de receber uma quantia de 4.800 reais na conta dela e que vieram através de um golpe que foi dado em uma idosa. Então, a partir disso, os agentes da DEI que começaram ali a investigar e viram que se tratava, como se diz aquele ditado, né, Oloares, que o buraco era mais embaixo, que tinha muito mais gente envolvida nisso. Vamos conversar agora com o Paulo, doutor Paulo, delegado aqui responsável por essa investigação. Doutor, como que isso tudo funcionava? Como que era o esquema criminoso e quantas pessoas envolvidas? Boa tarde, Ariane, boa tarde, Oloares, boa tarde, telespectadores. Como você bem frisou, no mês de abril desse ano, foi presa em flagrante delito uma mulher envolvida no famoso golpe do novo número. Essa suspeita, ela recebeu em sua conta cerca de 4.800 reais e os policiais do grupo de repressão estelionado e outras fraudes conseguiram prendê-la. A partir daí, fizeram uma ótima investigação, desenvolveram toda uma série de diligências e identificaram a existência de uma verdadeira associação criminosa voltada para esse tipo de crime, inclusive com a presença de um casal que estaria um degrau acima dessa mulher, justamente como cooptadores de conta. A mulher desse casal, ela também já tinha sido presa no ano passado, no ano de 2020, em outubro de 2020, pela prática do mesmo crime. A partir daí, representamos ao Poder Judiciário pelas medidas cautelares de prisão temporária e busca e apreensão e as duas medidas foram cumpridas e conseguimos apreender com um casal cerca de 20 cartões bancários, alguns deles com a senha, inclusive, anotada, uma caderneta com uma série de anotações com CPFs, valores e também apreender dois veículos. Esses veículos, inclusive, a gente vai solicitar ao Poder Judiciário para que sejam sequestrados e também alienados para que façam o pagamento das vítimas, porque os policiais identificaram aí mais pelo menos quatro vítimas desse grupo e uma quantia que chega a mais de R$ 60 mil. Então, agora, com a prisão deles, a gente espera conseguir ressarciar as vítimas, que o Poder Judiciário consiga fazer alienação desses bens e também com que esses cidadãos aí respondam por seus crimes perante a Justiça. É, quando a vítima consegue receber esse prejuizão que leva, é muito bom mesmo. Agora, delegado, explica para o nosso telespectador, por favor, como que esse crime funciona, para que a pessoa fique alerta, né, e de que forma também que ela não caia nesse golpe. Ariane, esse crime está sendo uma verdadeira coqueluche, principalmente em termos de pandemia, em tempos de pandemia. A pessoa entra em contato ali com um número diferente de um parente, se diz ser um parente, um filho, um amigo, e solicita uma transferência bancária, entra em contato via WhatsApp. Então, a pessoa que recebe esse contato acaba fazendo essa transferência eletrônica sem mesmo perguntar de fato quem é, ou então fazer uma ligação para o número que já possuía do parente. É muito importante não fazer essa transferência de imediato. Agora, um recado que a gente está deixando aí para quem se atreve a vender contas, a entrar no mundo do crime, vamos continuar intensificando o combate. Toda semana estamos apresentando pessoas presas, estão ficando presas, inclusive terão os bens apreendidos e sequestrados. E continua a investigação? As investigações, inclusive o nome fechamento é justamente por isso que nós já chegamos aí, numa escala acima dessa cadeia criminosa, e agora nós vamos identificar se existem outros crimes perpetrados por esses suspeitos, para que a gente consiga fechar as investigações. Obrigada pela sua participação. Olores, é aquilo que a gente sempre fala, uma ligação pode resolver isso daí. A pessoa recebeu ali um pedido, um empréstimo, enfim, qualquer pedido da pessoa passar dinheiro para outra, uma ligação já resolve isso. Você vê se é realmente a pessoa que está falando com você, já se certifica disso, e possivelmente, sendo um golpe ali, a pessoa não vai cair nessa, né, Olores? Oriene, qual que é o perfil desse casal? Já era do mundo do crime, aprendeu na internet, entrou no crime da moda, qual o perfil desse casal? Qual o perfil desse casal? O Olores quer saber, assim, se eles já estavam no mundo do crime, se aprenderam esse golpe na internet, enfim, qual o perfil deles? O que nós identificamos, Olores, é que a mulher do casal, ela já havia sido presa em outubro de 2020, né? O investigado e o companheiro dela, também nós identificamos que ele já possuía outras passagens, boletins de ocorrência, no qual ele foi beneficiário de transferências em outros estados da federação. O que a gente tem percebido muito é uma verdadeira migração para o crime de estelionato, de pessoas achando que esse crime vale a pena. Então, como vocês estão percebendo, a intensificação nas investigações, diversas prisões, inúmeras prisões, nesse ano nós já estamos com mais de 90 prisões e o judiciário tem mantido esse pessoal preso para responder para os seus atos perante a justiça.